Então ó, diz quem é você, quem sabe a gente se entende Abriu e fechou Será um prazer, eu vivo tão carente Bem suave, abriu ela e fechou ela direitinho pra entregar pro refrão, vamos lá Isso Isso aí, vamos tirar só essa força Pegou a ideia, vamos só tirar essa força Diz quem é você, quem sabe a gente se entende Será um prazer, eu vivo tão carente Vamos lá A ideia é isso que você fez, só que sem essa agressividade toda Vamos lá Isso, isso aí Bom, gostei, gostei pra caraca, bom demais Bom, gostei Bom, gostei Bom, gostei Bom, gostei